E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Respondendo Perguntas. Faz tempo que a gente não faz um Respondendo Perguntas aqui. E dessa vez a dúvida é do user... K-P-O... K-P-8... É do usuário, tá? Eu não sei se vocês criam usuários anônimos realmente, ou se esse cara excluiu a conta dele e acabou tendo um número aleatório, eu não faço ideia. Mas enfim, é de um usuário ali, né? Que eu vou colocar o nome para vocês aqui. Esse cara, ele comentou no vídeo do Hulk, que a gente fez a dieta do Hulk. Se você não viu, né? Tá... Tá aqui, né? Tá aqui, não tá aqui não. Tá aqui, tá? A dieta do Hulk, que por sinal, ficou bastante legal, bastante interessante. Deu até um pouquinho de trabalho para fazer, visto que a gente precisava pesquisar referências aqui do Hulk em si. Mas enfim, ele comentou o seguinte. Tá, mas os gorilas e rinocerontes e ursos e elefantes... Eu tô meio cego hoje, tá pessoal? Desculpa aí. São super fortes e ficam em atividade física o dia todo, mas eles não comem tudo isso. O elefante... Ele pega 10 tonel... Pesa 10... Ele pesa, eu acho que ele quis dizer, 10 toneladas e não precisa comer 10 mil calorias. Maravilha, cara. Bom, seguinte então. Vamos responder essa pergunta. Eu não sou veterinário, mas tenho um determinado conhecimento em fisiologia e alguma coisinha ali, alguma pontinha em fisiologia animal também. E aí, pessoal, a gente tem uma forma bastante interessante de responder isso. E a lei de Kleber, na verdade, é a forma mais correta de responder essa pergunta. Mas eu vou explicar para vocês antes o contexto. Comparando com grandes animais, com animais grandes, elefantes, ursos, rinocerontes... É importante a gente notar uma diferença aqui entre esses animais, né? Diferenças proporcionais. Esses animais, devido ao tamanho deles, eles têm uma demanda energética. Tem uma demanda bem maior do que a nossa, inclusive. Mas a maneira com que eles obtêm essas calorias e os tipos de alimentos que consome variam bastante, né? Devido às diferenças fisiológicas, inclusive de hábitos alimentares. Vamos ao que ele citou aqui, os elefantes. Os elefantes, eles são herbívoros. Então, a maior parte dos alimentos consumidos no dia, inclusive, grande parte do dia, ele passa consumindo plantas que são menos densas em calorias, né? Em comparação, por exemplo, às fontes de proteína animal, de gordura consumida por um humano, por exemplo. Só que, cara, um elefante adulto, ele pode consumir até 300 quilos de comida por dia. Então, isso é bastante coisa, tá? Pensar que eles ficam ali e não consomem tanta coisa, eles ficam o dia inteiro fazendo isso, meu cara. Então, sim, eles consomem uma quantidade bacana de comida, sim. Os ursos, por sinal, têm uma dieta mais variada. Eles consomem fruta, consomem nozes, folhas, animais pequenos, peixes, inclusive. Eles consomem também grandes quantidades de alimento, especialmente antes da hibernação. Eles possam acumular gordura e, então, sustentar o metabolismo deles durante o período de inatividade. E os rinocerontes, eles também são herbívoros, tá? Eles comem grandes quantidades, então, de vegetação. Eles precisam comer, se alimentar dessa forma, com bastante comida, para atender as necessidades energéticas deles. Só que, assim, esse é o grande pulo da questão. Fisiologicamente, os animais maiores, esses caras gigantes, eles têm taxas metabólicas basais, ou seja, a quantidade de calorias que eles gastam no dia, absolutamente mais altas do que as nossas, por exemplo. Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é proporcional. Então, não é porque a gente atribuiu o Hulk, por exemplo, uma fórmula de humanos, que ele teria 700 quilos e consumiria 40 mil calorias, não é essa mesma proporção que a gente pega o peso de um elefante e atribui as calorias para ele. Na verdade, não. O que acontece é que, quando a gente ajusta a quantidade de gasto de calorias de um animal grande, por exemplo, e compara isso com o peso dele, faz quantas calorias por peso, quantas calorias gastas por peso ele realmente teria, é bem menor do que o nosso. E isso significa, então, que eles usam a energia mais lentamente por unidade de massa corporal. Isso, na verdade, é uma regra de Kleber, elaborado por Max Kleber, é um cara que estudou bastante mamíferos, E aí ele acabou concluindo que a taxa metabólica corresponde à potência de 3 sobre 4 da massa corporal do animal, não seguindo a lei típica do quadrado cubo. Ou seja, os humanos, com uma alta massa muscular, embora tenham as necessidades calóricas mais elevadas, eles podem ainda ser superados pelos requisitos absolutos dos grandes herbívoros. O elefante, com certeza, come mais calorias do que a gente. Pessoal, são 300. Ah, mas são plantas. Mas ser 300 quilos de planta, tá? É bastante coisa. Porém, isso é em valor absoluto. Se a gente pega em valor relativo a quantidade de calorias consumidas ajustadas pela massa corporal desses caras, a gente vai ver que esses caras são bastante econômicos em relação a gente. Isso por N motivos, né? Até por uma questão de adaptação à natureza. Senão, imagina quantas calorias esses caras precisariam consumir. Já é bastante coisa. Imagina só se eles tivessem uma taxa metabólica nesse mesmo comportamento do que o nosso, por exemplo. Tomem cuidado, né? Porque a fisiologia animal não é tudo igual. A gente é mamífero, mas ainda bem diferente de um elefante, de um rinoceronte. A gente fala aqui, inclusive, de consumo de proteína, de consumo de uma variedade de alimentos. Mas alguns animais, por exemplo, eles não precisam de nada disso. Eles têm bactérias intestinais no estômago deles, inclusive uma microbiota tão enriquecida. E basta eles consumirem aquela grama, aquele pasto, que já é o suficiente para eles sintetizarem todas as vitaminas. E se a gente ficar só consumindo isso, a gente vai entrar numa série de problemas nutricionais, de deficiência de nutrientes, porque a gente não tem esses mesmos recursos que eles têm. Legal, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se você tiver dúvida, deixe aqui a sua dúvida também. Os vídeos de respondendo perguntas aqui, é muito importante que você deixe também a sua questão, deixe a sua pergunta. Certamente você tem bastante dúvidas. Inclusive, eu peguei algumas dúvidas aqui, mas eu acho que vou separar entre vídeos, porque senão vai colocar um vídeo gigante. Eu acho que separar é o melhor caminho a ser seguido. Mas se vocês quiserem que a gente faça um grande compendio, um vídeo gigante aqui, colocando todas as perguntas e respondendo todas de uma vez, também não tem problema nenhum. Então, obrigado por acompanhar nosso canal, um grande abraço a todos e até a próxima.